A sua dimensão já ultrapassou as fronteiras de Portugal, tornando-se finalista do prémio Golden Girl em 2022. Talento é sinónimo de Kika Nazaré. Está habituada a ver as coisas acontecerem depressa. Ou melhor, a fazer com que as coisas aconteçam depressa dentro e fora do campo. Foi há menos de 5 anos que Francisca Nazaré, Kika para o mundo do futebol, jogou pela primeira vez na equipa principal do Benfica. Foi também em 2018 que chegou ao universo das seleções, integrando uma geração de sub-17 que chegou à meia-final do europeu da categoria. Não demorou muito a afirmar-se como a promessa mais empolgante da formação em Portugal, escancarando as portas da seleção principal com 17 anos, em 2020. Fantasista, criativa, imprevisível, joga com um sorriso nos lábios e uma energia contagiante que estende para lá dos relevados. Mostra um sentido de humor e uma capacidade de comunicação que leva adeptos aos estádios e entusiasmas jovens praticantes. E o mais incrível é que tem apenas 20 anos. Contamos com ela, Romão Mundial.